a mãe já vou na rua a gente quer fazer você basta e aí boa tarde essa moto não tá quente não sebastião ahn meu deus do céu pegando fogo ai isso aqui dá hemorróida você achou o negócio quente a hemorróida do cão deixa eu esticar esse negócio aqui do capacete onde é que bota esse negócio a borracha do capacete a borracha vamos sebastião pode ir eita o sol tá pegando fogo né sebastião 10 sol por pessoa aqui em ferrinha deu-me livre quente 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 a primavera não porque na nossa tv como é sebastião 3 meses de chuva no nordeste e o resto só 3 meses viu de chuva sebastião agora esse capacete tá na misericórdia viu isso aqui tá folgadíssimo eu p молoco né ah neu quem vai o prefeito-'ma-do-baça-maquina Deu-me livre, não fez estrada aqui, deu-me livre, só Jesus na causa. Ah, Maria, agora tem costela de vaca aqui, viu, Sebastião? Menino do céu, vai devagar. Piorou aqui desse lado. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Ney Lima, esse maravilhoso que tem curtido bastante o meu som. Ney Lima, um beijo pra você e eu quero um dia te receber na minha casa pra você tomar um banho de piscina lá em casa. Tá bom? Só no champanhe. E o nome do projeto, gente, é Campanha Fios de Esperança. É um projeto lindo, que ela faz com todo o carinho do mundo. É um projeto voluntário, com a ajuda de pessoas que doam as coisas. E ela leva esses produtos aqui. Todas essas arrecadações ela leva pra o Hospital Matagão Gesteiro em Salvador, gente. É kit de higiene pessoal. Olha, gente, a coisa mais linda que ela se dispõe a ajudar. Ajudar o próximo que tá precisando, ó. Olha, gente, que lindo. Eu tô aqui, ela me mostrando as coisas, gente. O cuidado que eles têm, ó, em arrumar tudo bonitinho pra levar pra o hospital com as crianças que estão fazendo tratamento do câncer. Tem muita coisa. Muita coisa, amiga. Tem aqui, tem caderno pras crianças. Tem, ó, chuchinha pras meninas. Tem essas tiaras. Tem aqui, ó, lápis. Aqui é Maria Bonita. Lampião e Maria Bonita, gente. Os lapisinhos que o pessoal doa pra ela levar pra o hospital das crianças. Tem essas bonequinhas tudo feita à mão, com muito carinho. É lápis. Ó, gente, esse kit aqui meu já tá pronto pra entregar. Tem o cabelo aqui. Aqui é pra uma senhora. Esse kit aqui. Aí tem a toucazinha com laço, a coisa mais linda. Tem sabonete. Tem batom. Tem, eu achei muito fofinho, gente. Tem o porta-batom. Pra botar o batom dentro. E eles fazem tudo com muito carinho, gente. Muito cuidado. Então, as touquinhas. Tudo feito à mão, gente. As meninas fazem junto com o Meire aqui. Ajudam o Meire. Tem esse trabalho social lindo pra levar tudo isso aqui. Pra Salvador, pra o hospital Matagão Gesteira. Na verdade, gente, ela já entregou no Matagão Gesteira. Agora, essas doações aqui vão pra o Aristide Maltese, em Salvador. E o Irmão Dulce. Esses hospitais, ó. Tem isso aqui, essa touca. Coisa mais linda. Pra criança carente. Tem esses kits aqui, ó. Tudo arrumadinho. Com brinquedo, higiene pessoal. Tem pra menino. Tem pra menina. Gente, elas têm um cuidado. Que parece que é pra elas, sabe? E é muito lindo, ó. Ó, gente. Vai no Twitter. Essas panelinhas. Tá até vontade de voltar a ser criança só pra brincar. Né, amiga? E é muita coisa que tem doação, ó. Muita mesmo. Ó, gente. Tem cabelo. Também que o pessoal corta e faz doação. Aí, Miri vai, ajeita tudo bonitinho. Costura aqui na tela. Faz uma tela. Pra... Pra colocar na... O pessoal. As crianças. Essa touca, gente, aqui. Que eu mostrei as toucas. Na verdade, é assim, ó. É pra cobrir. O que elas fazem com o cabelo é isso aqui, ó. Ó. Aí vai, bota a touca. Pra ficar bem arrumadinho. Entendeu, gente? Ó. Aí fica assim, gente. Arrumadinho. Coisa linda, tá vendo? As toucas são pra isso. Esse é um projeto social que Miri, que arrumou meu cabelo, fez. Fez, não faz. Ela não quer aparecer, porque ela tá com vergonha. Mas eu vou deixar o Instagram de Miri aqui. Pra você que quiser ajudar a entrar em contato com ela. Com doação, qualquer coisa. Você for cortar os cabelos e quiser doar. Ter brinquedo pras crianças doentes. Pra tudo isso que eu mostrei aqui. Produtos de higiene pessoal. Entendeu? Ela pega daqui as doações e leva pros hospitais que estão precisando. E é um projeto muito lindo mesmo, gente. Tem mais coisa aqui, ó. Tem brinquedo, ó. Tem copo. Esses copinhos. Tudo pras crianças, gente. Tem carrinho. É um projeto muito lindo, gente. Que elas fazem com todo o amor do mundo, coração, pra ajudar o próximo. Gente, aí, boa tarde. Sumi. Eu vim arrumar meu cabelo aqui com Miri. Maravilhosa. E, gente, eu descobri um projeto que Miri realiza. Pra crianças que têm câncer. Que estão fazendo tratamento do câncer. Então, eu vou deixar um insta dela aqui de Miri. Você que se disponibilizar a ajudar. Vou ser muito grato. Tenho certeza que Deus vai retribuir em dobro, tá? Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês ajudarem a entrar em contato com ela. Ai, que cheguei em casa, gente. Graças a Deus. Arrumei meu cabelo. Ave Maria, sabadão. Arrumei o cabelo pra ficar em casa, né? Quem tá igual a mim aí? Porque eu arrumei o cabelo pra ficar em casa. Não vou sair pra canto nenhum. Ave Maria, o que foi, Jacinto? Tá com saudade? Oi, tá comendo meu pezinho, né? Meu Deus do céu, lindo. Fica uma gostosa desse mundo, né? Que foi, meu Ningo, hein? Que assim? Uma coisa gostosa, mas ainda. Tá comendo meu dedo. Meu dedo não é osso, não. Já sinto. Ai! Quem tá dentro de uma fiada, meu Deus do céu. Quem tá menino brabo? Ave Maria. Jesus, Jesus, Jesus. Ai! Ah! Ah! Que valentia é essa, hein? Que menino valente é esse? Hum? Hum? Eu sou valente mesmo, Ningo. Você é valente. Por isso que meu nome é Jacinto. Hum? 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 Vá! Dê pra roer sapato, pra roer sandália. Viu, lindo? Dê. Ei, se passa de doido não, viu, Fio? Bota na cara dele, meu bula, gente. Olha aí. Olha, menino. Cheira no meu sapato. Eu não tô sué, não, Fio. Eita, pô, eu tô varejando no fado. Uai, meu pé. Não, ele não foi varejando, ele foi morder, mas meu pé. Ai! Ai, Jacinto. Uai, Jacinto. Uai, 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 uai. Ô, chique! Que valentia da festa é essa? Jacinto. Hum? Ué. Que ousado. Osado. Uai, daquela vez. Ai, Jacinto, socorro, que eu não bordei. Gente do céu. Menino. Tamanha, que ousadia. Olha a pose. Ai, assim, achando. Olha pra cara de manhã. Tá vendo, mas Jacinto? Eu não bordei. Mas quando acorda, se esquece desse amor. E o quê? Que acabou. Diz que não encontra outra igual. O meu brecha é que usou. E me deixou. Diz que me, diz que me, diz que me. Ai, ai. Ai, gente. Botei um sonzinho aqui de Pablo, pá. E pra aquela cena das arrombadas. Lá vem de manhã e vou dobrar agora. Preguiça. Tô ouvindo dobrar essas roupas, vixi. Tô cansado hoje. Ai, eu tô com a dorzinha chata aqui me incomodando. Gente, postei uma grande foto no feed. Vamos lá comentar. Ver o que vocês acharam. Se tá parecido com a Pablo ou não. Então, realmente, vou postar paródia. Vou postar paródia aqui de diz que me, diz que me. Quero muitos comentários lá na última foto que eu postei agora. Quero muitos elogios. Gente, dobrando aqui minhas roupas. E é o que eu achei. Quem não tem, né, gente? Uma pecinha dessa no lado da roupa. Pra usar, né? Brocadinha assim do lado, de bandinha. Eita, Guto. Olha o rasgo que tá nessa cueca. É o que, manhinha? Como? Aonde? Uma calcinha? Gente, me é fechando. Porque eu tava usando isso aqui pra fazer o truque, né? Pra usar o look pra fazer a paródia. Peraí, tá? Eu tô usando o caçola. Pensamento da noite, viu, gente? Quem eu quero não me quer. Quem me quer manda embora. Beijos e boa noite. Até amanhã. Fiquem com Deus. Bora pra cama, hein? Hora de dormir, lindesa. Vai ficar na azulclina a noite toda, hein? Eita, vai dormir, neném. Já sinto, menino. O que é isso? Ai, meu dedo. Já sinto, oi. Já sinto. Deixa eu dizer só uma coisinha aqui, fofinho. Meu dedo, né? O se pra cachorro tá ruim ou não, viu, lindo? E o nego? Só pra adiantar mesmo, viu, fofinho? Uai. Já sinto. Agora é oficial, gente. Eu vou dormir, viu? Boa noite, babies. Mas eu vou dormir em um vasaquinho desodorante. Que eu gosto de dormir cheiroso. Depois uma colunhazinha, né, gente? Eu vou dormir em um vasaquinho desodorante. 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 Obrigado.